Olá, pessoal! Hoje vamos encontrar a área de uma figura no plano cartesiano. Como é que é isso, professor? Vamos olhar aqui. Como é que a gente mistura plano cartesiano e área? Vamos dar uma olhadinha aqui, o melhor jeito de aprender na prática, certo? Já olhando uma questão, como é que seria essa questão, certo? Vamos olhar. Calcule a área do quadrilátero ABC, cujas coordenadas dos vértices são A, 1, 1, B, 2, 3, C, 4, 3 e D, 5, 1. E aí, professor, como é que eu acho a área desse quadrilátero? Aliás, cadê esse quadrilátero? Gente, esses aqui são os vértices do quadrilátero. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou primeiro encontrar esses pontos no plano cartesiano. Professor, não estou muito lembrado, não, como é que eu acho os pontos. Esse primeiro carinha é o X e esse segundo carinha é o Y, certo? Na coordenada A, 1, 1. Como é que eu faço, professor? Direto ao ponto, sem enrolation, eu venho aqui no plano cartesiano e falei o quê? Eu falei 1 no X, esse aqui são os X e esse aqui é o Y. Para quem não assistiu a minha videoaula sobre o plano cartesiano inicial, a primeira videoaula é essa daqui. Mas eu vou explicar aqui de novo. 1 no X encontra com 1 aqui no Y. O ponto 1 é o ponto A. Vou marcar aqui com a bolinha, certo? O ponto A. Aqui o nome dele, A. O outro ponto é o 2, 3. Ou seja, 2 no X, 3 no Y. Ó, 2, 3. Então, vamos lá. 2, ó, no X. Vamos lá, vamos subir um pouquinho mais até chegar lá no 3. 2 no X, 3 no Y. Ó, se você tiver a malhazinha quadriculada, fica até mais fácil, né? Mas, na casa aqui, ó, o papel está listo. Então, aqui, ó, ponto B. E o ponto C, professor? Ó, 4, 3. 4 no X, 3 no Y. Então, cadê o 4? Ó, 4 no X, ó. 4 no X, ó. Vamos subir até o 3, ó. 3 no Y, ó. 3 no Y, ó. 3 no Y, ok? Fazer outra bolinha, certo? Pontinho, na verdade, ó. Pontinho, pontinho, pontinho e um pontinho, que é o ponto C, beleza? E, para terminar, ó, o ponto D é o 5, 1. 5 no X, 1 no Y, certo? Ó, o 5 aqui no X, ó. 5 no X, ó. 1 aqui no Y, certo? Beleza? Aqui, eu estou considerando, gente, que você já assistiu a minha aula sobre plano cartesiano, que você já sabe marcar os pontos, apesar de eu estar ensinando aqui também, né? Ó, o pontinho D, certo? Seria legal se você já tivesse assistido. Ou assiste aqui depois a aula sobre plano cartesiano, que foi bem legal, certo? Gente, esse ponto A, B, C e D eram o quê? Vértices, certo? De um quadrilátero. Para eu socar desse quadrilátero, é só fazer aqui, ó, juntar esses pontos, ó, que são os vértices, está vendo? E eu vou aqui, ó, formar um quadrilátero. Ó, que legal. Olha aí. Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó, ligando os vértices. Vamos lá, vamos lá. Minha retinha não está muito reta. Ó, vou tentar fazer o mais reto possível. Pronto. Liguei aqui, certo? Gente, que cara é esse? Eu vou até pintar aqui para você. Vou pintar aqui para você. Vamos lá. Ó, vou pintar o mais rápido que eu puder. Vamos lá, vamos lá. Que cara é esse aqui, gente? Que quadrilátero é esse? Isso aqui é um trapézio. Ah, professor, eu não sei o que é um trapézio, não. Gente, se você não sabe o que é um trapézio, vou sugerir aqui minha aula sobre trapézio, mas eu vou explicar aqui de novo, certo? Não tem problema nenhum, ok? Seria legal você saber o que é um trapézio, mas aqui, ó, isso aqui é um trapézio. Ficou bem pintado, professor? Não, não ficou, não. Mas que vale a intenção, né, pessoal? Ó, isso aqui é um trapézio. Professor, como é que eu vou achar a área desse trapézio? Tem uma fórmula, certo? A área do trapézio, vou botar aqui a fórmula. Ah, professor, eu tenho que saber as fórmulas para achar as áreas dos polígonos, certo? Tem sim, certo? Ó, é o quê? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Ah, professor, eu tenho que saber isso aí? Tem sim, para encontrar a área do trapézio, certo? Gente, qual é a base maior? Essa daqui, ó, tá vendo? Qual seria esse tamanho, gente? Ó, eu estou no 1, ó, e chego no 5, tá vendo? Ó, concorda? Esse tamanho aqui, ó, sai daqui do 1 e termina no 5. Gente, ó, muita gente vai errar e dizer que é 5, certo? Não é, porque não parte do 0. Ó, do 1 para o 5, vamos contar quantas casinhas eu ando? 1, 2, 3, 4, certo? Então, a base maior é 4. Professor, e a base menor? Estou com dúvida, ó. Ela sai daqui, ó, e chega aqui. Essa é a base menor, que é base menor, maior, mais base menor, base maior, mais base menor, vezes altura. A base menor é daqui para cá. Olha que interessante. Se você olhar aqui, ó, esse tracinho aqui, esse segmento, né, que é a base menor, ó, ela parte daqui do 2, tá vendo? Se você olhar aqui, ó, do 2 e chega no 4. Professor, do 2 para o 4, ó, eu ando 1, 2, então é 2, certo? Então, ó, aqui é 2. Eu já vi que aqui era 4, né? Base maior é 4. Base menor é 2. Professor, e a altura? A altura, ó, é isso aqui, ó. Tá vendo? Vertical, a altura é uma coisa vertical, ó. É desse ponto até o ponto mais baixo aqui, ó. Então, do 3 até o 1, ó. Do 3 até o 1, ou do 1 até o 3, né? Aí se encontra 1, 2. Então, a altura aqui, ó, a altura desse trapézio é 2. Pronto. Agora eu posso encontrar a área desse trapézio. Como, professor, só substituir aqui, ó. A área é igual. Base maior, que é 4. Mais base menor, que é 2. Vezes a altura, que também deu 2, certo? Ó, do 1 para o 3, deu 2. Tudo isso aqui, dividido por 2. Então, a área vai ser igual a... Vamos fazer aqui meio de cabeça, certo, pessoal? Ó, primeiro resolve estar dentro do parênteses, ó. 4 mais 2, 6, né? 6 vezes 2. Aí o resultado aqui deu 6. Aí vezes 2, 12. Aí 12 dividido por 2 dá 6, certo, pessoal? Beleza? Então, como aqui não tem a unidade de medida, que é metro, centímetro, quilômetro, né? Isso vai deixar 6 aqui, certo? 6 unidades de medida. Gente, espero que tenham gostado. Assista o resto das aulas que devem estar por aqui, certo? Vai ser bem importante para você. Até uma próxima.